E aí pessoal, teve mais um vídeo do canal, estamos pela aqui pessoal, já aqui na feira de cor, na Cachoeirinha Pernambuco, lembra, na Cachoeirinha todas as quinta-feiras, começa aí umas 4 da manhã, umas 8 horas já está praticamente acabando, beleza? Vamos aqui agora pesquisar aqui o valor, geralmente o valor dessa mesma coisa semana passada, em torno de 12 reais o quilo, em torno de 180 arroba, arroba para quem não sabe é só 15 quilos, beleza? O movimento está mais ou menos, o corpo tem um bocado, vamos descer por aqui, já lembrando, quem não for inscrito, se inscreva, deixa o like, beleza? O like ajuda muito, e vamos começar aqui a pesquisar o preço. Olha aí, pedido, é 210, é 200 conto, 200 conto, 200 conto aí, para levar tudo, vai escolher um pouco mais tarde. 200 conto, 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 200 o macho parece que estão tudo inteira tem pra de todo jeito pessoal aqui tem mais um bocado arroba 180 aqui pés em torno de duas três arroba a pintadinha de prova que aquela ele tem um sangue burro que o que é traga lá de trás ea estimar ea focada E aqui é a rouba A 180 Quatro roubas mais ou menos A cento de dedo Eu quero, mas não quero não Só quero a 11 A pedida é a 180 Mas eu tenho que estar na 11 Muito bom Tudo a 180 a pedida Em torno de três quatro roubas Varia muito Isso aí pessoal Chegando mais Todo mundo de quatro roubas Olha Amarrãzinha boa aí Duas amarrãzinhas aí Sem pedido Ele tá capado Olha aí Amarrãzinha Essa é aquela ali Deixa eu terminar de coisa aqui Eu vou cantar o preço Vou cantar o preço Duas boas aí no meio Três A 900 A 900 né Sempre arruma muito dessas A pessoa a vez pergunta muito né Deixa aí o contato O pessoal quiser entrar em contato Qual é o contato? É 7325 9042 O código é? 81 81 né Pronto aí O que a gente está precisando aí pessoal Só entrar em contato aí com o Jair Sempre tem assim né Peladinho né Sempre tem O pessoal gosta muito disso Valeu aí Valeu Na hora Então eu sou contato ele disso aí Quem se interessar Só entrar em contato com ele Sempre ele tá Tá arrumando dessas Mais sempre ele que o pessoal gosta Aqui outra Outra poicada Cadê o dono? Provavelmente venderam já Deixaram aqui Em média Ele varia aí De 180 250 Já é a baixa Vendo Que porcada aí boa Pra dar de comer E aquele negócio pessoal Quando você vê assim Um mói É o menino 200 Que a 200 Geralmente é se for pra levar Todo Se for pra escolher É mais caro Agora se for pra levar Tudo É um preço Se for pra escolher Já é outro Porque geralmente Quem vai escolher Só vai pegar os grandes O melhor Oi Lai É esse aqui Esse é 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 O maior O maior O maior Esse é Foi Que é só Onde fica Os pequenos Muita gente Baixa de porco Toma Menda Aqui tem alguns Deve ser O seu Vavá Pelo tamanho aí A base Estou pegando aqui Em torno Em torno de 180 Porcadinha boa O senhor está pedindo a quanto? 650 650 650 650 nos 6 Não sei Olha aí Vamos bem novinho ainda Bem novinho 40 dias 40 dias Olha como é 650 E 6 Olha aí Olha o carro Nada Nada Oi lá E aí Já que Está dizendo É 180 180 180 180 180 180 Valeu eles Valeu Zani É quanto mora 160 160 160 160 Toicadinha Criador de porco Novo do canal 160 Tem o que aqui 8 Tem o que 50 dias Mais ou menos Valeu Isso aí Porco até umas horas Olha aqui os branquinhos Porcadinha boa É tu aí morena Deixa aqui É tu aí É não É não Sabe por isso não Porcada boa Essa daqui está arrumada Essa daqui está arrumadinha Pode ser no mínimo Mais uns 250 Essa daqui Hoje eu vou lá na feira de gado Nunca morri na feira de gado Olha que hora é Que eu tenho que Deve ser do mesmo dono Que horas são 6 e 20 Hoje vai dar tempo De ir na feira de gado Vamos lá Dar um olha lá Nunca mais eu folhar Daqui a pouco Tem que ir para a feira de arreio É isso aí A gente não para não Corre para um lado Corre para outro Tem 18 É 18 A 260 Um pelo outro Comprou a 260 O rapaz Comprou Acho que é aqueles Que estavam lá No Reboque Pecadinha boa 260 E é isso aí Vamos encerrar pela aqui Lembrando Você que quer ir Querendo comprar Pouco em quantidade Eu coloquei um vídeo Mais ou menos Dois dias atrás Coloquei um vídeo Aqui no canal Lá tem um contato Do vendedor Se quiser comprar Em quantidade Para engorda O último vídeo Que a gente fez Está com 300 animais Para disponível A venda E quando for domingo A gente vai colocar Atualização Toda semana A gente está colocando Beleza Se interessa É só entrar em contato Com ele lá Vamos ali agora Na fila de gado E aí E aí E aí E aí